Indígenas ocuparam o Aeroporto Internacional de Brasília no início da tarde desta sexta-feira, dia 2, em protesto ao presidente eleito Lula. O grupo é vinculado ao acampamento em frente ao quartel-general do Exército, onde pessoas se manifestam pacificamente contra o resultado das eleições. Parte de grupos do povo chavante de Mato Grosso e Caiapó do Sul do Pará, os indígenas exibiram cartazes contra a censura do país e com a frase Mundo, o Brasil pede socorro. Em um dos escritos registrados em português e inglês é dito Imprensa corrupta não mostra a verdade para o mundo. No ato promovido pelos indígenas, os manifestantes gritaram A guerra começou, mas é espiritual. Nós vamos expulsar o demônio. E Lula foi colocado pelo STF. Não fomos nós que elegemos, foi o STF. De Cabo Frio, Luiz Carlos Corrêa.